Bela e fera na dramaturgia, natural da capital de São Paulo, a geminiana Helena Ranaldi deu seus primeiros passos para o sucesso nas passarelas como modelo e comerciais para marcas famosas. Chegou a ficar entre as cinco finalistas do importante concurso internacional Supermodel of the World, em 1989. Com o dinheiro da premiação, Helena investiu em estudos para a carreira de atriz. A dedicação e o esforço logo trouxeram resultados. E em 1990, fez sua estreia na novela Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. Na verdade, gostaria de estar no meu lugar agora. Poder estar aqui na sua frente, olhando os seus olhos. Onde também faria a Amazônia. Nando, Andréia, policial. A cidade pertence às grandes. Ao esbanjar beleza e talento em suas atuações, não demorou para ser notada pela TV Globo. Na emissora, Helena iniciou uma longa carreira de sucesso, começando pela novela Despedida de Solteiro, com a personagem Nina. E peraí, digo eu, seu Cirineu. Alguma vez eu te dei motivo para o senhor pensar o que está pensando de mim? Não. Então só já e vai terminar o seu papel. Deu para mexer nas coisas dos outros agora também? Crescida em sítio, a atriz emprestou sua vivência ao fazer o papel da veterinária Cíntia em Laços de Família, em 2000. Mas eu vou com você. Que muito. O que você está fazendo? Só que você não pensou nisso. Helena Ranaldi é pura alma e coração em todas as suas personagens. Coincidência ou não, a brilhante atriz atuou em várias novelas com o coração no nome. Explode coração em 1995. Eles me convidaram para fazer um outro comercial. Me mandaram a coleção toda. Ah, é? Coração de estudante em 2002. Eu estava pensando, a gente podia fazer uma exposição. E um só coração em 2004. O que a gente podia construir uma casa? Como é que é? Mas por que que não constroem mil batalhas? Mas foi na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, que os corações dos telespectadores bateram acelerado. Helena protagonizou uma das cenas mais fortes e marcantes da carreira, quando sua personagem Raquel levou uma surra de raquete do marido, interpretado pelo ator Dan Stubach, expondo um problema social ainda muito presente na sociedade atual. A violência doméstica contra a mulher São 30 anos de carreira e mais de 40 trabalhos realizados entre TV, teatro e cinema. Acrescente-se a esse currículo a apresentação do Fantástico em 1996. Não existem perguntas indiscretas, apenas respostas indiscretas. Agora é hora de sair de baixo. A gente se vê no domingo que vem. Uma boa noite. E hoje, esse conjunto de emoções e envolvimento que dão vida aos mais diversos personagens da atriz, aliados à beleza e elegância com que transmite todo o seu carisma, estão aqui reunidos nesta figura incrível que o Mulheres tem o orgulho de receber, Helena Ranaldi. Orgulho mesmo, temos orgulho de receber, é o máximo de receber aqui, Helena. Muito obrigada pelo convite, viu? Você é sempre convidada. Até porque ela não se lembra, porque a gente já trocou aqui uma figurinha, mas nós começamos juntas como modelo, olha só. É, eu não me lembro porque eu não me lembro. Estava falando para ela que eu não me lembro o que eu fiz ontem, gente. Eu não sei o que está acontecendo, mas começamos juntas. Começamos juntas como modelo. E aí, o que aconteceu? Logo no comecinho, eu fui para o jornalismo e você foi estudar, como falou, para o teatro. Aí eu sempre fui acompanhando a sua carreira com muito orgulho e muita admiração. Obrigada. Por isso que é um prazer muito especial te receber aqui. Muito obrigada. Agora, Helena, a gente viu aquela cena, por coincidência, nós recebemos aqui o Dan Stuba na terça-feira. E essa cena que a gente mostrou na matéria é uma cena muito forte. Nossa, eu até me emocionei de novo. Percebi, percebi. Porque a cena era muito forte. O que a gente lidava, aquele tema da violência, realmente é uma coisa muito difícil, porque, graças a Deus, é uma realidade muito distante da minha. Mas, quando você está criando um personagem, quando a gente está fazendo esse tipo de cena, você tem que entrar em contato com essa emoção, com o que desperta em você. E é muito difícil. Então, eu lembro que, quando a gente acabava as cenas, às vezes eu tinha crise de choro, sabe? Tinha que ter um tempo para voltar. Porque é como se você estivesse, de fato, vivenciando aquilo. E é muito doloroso. E está, de alguma forma está. Com certeza. E o Dan, aqui ele falou, ele falou que ele era hostilizado e que ele gostava disso, gostava pela vaidade. E porque era um personagem que precisava mesmo ser hostilizado. Porque era um sujeito, viu, sem qualidade nenhuma. Você, nessa época, como você era tratada nas ruas? Olha, as pessoas ficavam... Eu acho que foi a primeira vez que colocaram essa questão da violência doméstica numa novela. E, principalmente, ela foi colocada num... Pois é, a minha personagem era uma professora, né? Isso mesmo. Era uma mulher de classe média, era uma mulher esclarecida. E que, mesmo assim, a gente teve todas as dificuldades para sair daquela situação. Que toda mulher enfrenta. Toda mulher enfrenta. Então, assim, eu acho que as pessoas tiveram uma identificação muito grande. E, claro, ficavam penalizadas com aquela situação. Então, as pessoas ficavam... Tem gente que confunde, né? Mas ficavam indignadas com o que assistiam. E com toda razão, né? E o Dan, realmente, ele diz que até hoje as pessoas... E até hoje também. As pessoas falam sempre desse personagem. Realmente foi uma personagem muito marcante. Porque, como você disse, a violência doméstica, infelizmente, é comum em todas as classes sociais. E qualquer tipo de violência é terrível, né? Exatamente. Eu acho que a doméstica ainda mais. Porque é o lugar que a gente deveria ter mais tranquilidade, paz, harmonia, né? Que é dentro da sua própria casa. E, de repente, você se deparar com esse tipo de situação, né? Com alguém que você ama, mas que te maltrata. É muito delicado, né? Vou chamar o Fefito pra conversar com a gente, que ele é jornalista. Vem, tia. A tia também falou. Eu também. Vem, tia. Gente, eu estava aqui enumerando as novelas da Helena, porque são personagens muito marcantes. É, eu sou fã zoca dela. Ela parece uma buraquinha de porcelana. Olha que linda. Prazer, linda. Gente, prazer. Ela é muito mais linda, pessoalmente. Imagina, obrigada. É, sim. É verdade. É, sim. Você acompanha desde despedida de seu término. É. Rastempo, né? Rastempo, Rastempo. Ainda bem que você veio hoje, porque o rapaz da raquete veio outro dia. Eu quase dei nele. Falei pra ele. Falei, que você veio aquilo que ele liga. Ai, gente. Tu brava com ele, viu? Mas era personagem, né, tia? Era personagem. Mas ele não tem personagens tão fortes. Pois ele me explicou. Eu estava lembrando, eu disse, 4x4, que você era uma psicopata. Colocava a Bia na montanha-russa no final da novela. Nossa, você tem uma boa memória, né? Sim, a Tati Goulart era meu crush. Eu ainda não sabia que eu gostava de garotos. E a Tati Goulart era minha namoradinha de infância. A Célia Sand, o Sand, a gente sabe disso, inclusive. Sim. Amava. Você era uma psicopata muito má. Qual foi a sua personagem mais má? Foi a Mércia mesmo? Então, eu acho que ela era doente, né? Você falou muito bem. Eu acho que ela não era uma pessoa má, mas ela era doente. Por conta da doença, ela fazia aquelas coisas, aquelas maldades. Ela se fazia passar por uma irmã que tinha morrido, né? E eu acho que foi a única, porque todas as mulheres que eu normalmente faço são mulheres boazinhas. Sofredoras, né? Traídas. Nossa, gente. Eu acho muito real. Em presença de Anitta. Quem não se compadecia dela em presença de Anitta. Ah, presença de Anitta, né? Uma mulher tão dedicada ao marido. Aquela personagem foi muito interessante de fazer, porque eu lembro que foi, acho que foi na televisão, o primeiro trabalho que eu pude, era uma minissérie de 16 capítulos, então a gente tem como desenhar a trajetória da personagem do início ao fim. E uma coisa que sempre ficou muito, assim, clara pra mim, é que ela era um cristal, sabe? Era um cristal de fragilidade. Então, aquilo me ajudava muito a atravessar toda a trajetória da personagem, né? E era uma mulher muito apaixonada, muito dedicada, mas muito maltratada, né? Mentifrada. Agora você está no teatro com a peça Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei. Gente, eu adorei o título. Foi já, tia? Eu adorei o título. Tá hoje. Eu vou muito ao teatro, mas ainda não fui ver esse espetáculo. Vocês bem que vê, gente. Essa peça é um texto inglês do Nick Payne, é uma peça que fala, se existe Eu Ainda Não Encontrei. Quantas pessoas que estão aqui agora nos assistindo, as pessoas que estão aqui no estúdio, com certeza as pessoas estão sempre buscando alguma coisa dentro do seu íntimo, da sua alma, e que às vezes tem dificuldade de encontrar ou de dar espaço pra isso, né? Então é uma peça que fala sobre, ela conta a história de uma família e fala sobre várias coisas, entre elas a incomunicabilidade dentro dessa família. A família, eu acho que é o lugar, a gente estava falando da casa da gente, não, mas é um lugar que a gente tem mais liberdade, é um lugar que a gente tem mais espontaneidade, que a gente, onde a gente deveria mais se comunicar, né? E ali retrata a história de um pai, uma mãe, o Leopoldo Pacheco faz o George, que é o pai. Ele é um ambientalista, preocupadíssimo com as questões ambientais do planeta e não consegue enxergar o que está acontecendo dentro da casa dele, com a mulher dele, com a filha dele. Eu faço a Fiona, a mãe, que é uma professora, que dá aula na escola onde a filha estuda e a filha sofre bullying, porque ela é uma menina, uma adolescente acima do peso e sofre bullying na escola e a mãe não tem ideia do que está acontecendo, sabe? Quem faz essa personagem é a Liv Ziesi, uma atriz muito boa do Rio de Janeiro e chega nessa família, chega o irmão mais novo do George, que é o Leopoldo, o personagem do Leopoldo, que é o Terry, o ator é o Luciano Gatti. Ele é muito bom e é um cara mais assim, politicamente incorreto, fala um monte de palavrão, bebe, fuma, então aparentemente é aquela pessoa desestruturada, mas é ele que consegue enxergar tudo o que está acontecendo naquela família e acaba fazendo com que cada um dos personagens se enxergue um pouco, porque a gente acha que assim, eu acho que o bonito da peça é isso, porque as mudanças elas podem ocorrer, a gente pode melhorar, né, sempre, mas não é fácil, né, e não é de uma hora pra outra e não é com, a gente não melhora completamente, a gente vai aos poucos e a peça acho que fala um pouco sobre isso, no final da peça você consegue enxergar aqueles personagens tentando e melhorando um pouco, é tão bonito. De que é a direção? Do Daniel Alvim, que é, não, a direção do Daniel, assim, é incrível, porque ele fez algumas opções muito interessantes, né, uma delas começando, ele coloca todos os personagens o tempo todo em cena, mesmo que eles não estejam vivenciando a cena no momento, eles estão dentro do palco e cada um ali dentro do seu universo, digamos assim, e enfim, ele fez várias escolhas muito interessantes e a peça é muito marcada, ela é muito bem dirigida e todo mundo comenta sobre a direção. Ele é um diretor muito durão, porque eu preciso, como jornalista, dizer, e eu não quero invadir sua vida pessoal, mas ele é seu namorado. Como é? Não, ele é meu marido. Ah, é isso? Você tá desatualizado. Desatualizei no status, né, Helena? É, já casaram. É, a gente tá casado, sim. Ai, que grande. Não, ele é uma pessoa muito, ele é um diretor muito atento, muito apaixonado pelo que ele faz, né, e então não tem como, ele tem alguns momentos dele de, não explosão de jeito nenhum, sempre foi muito educado, mas leva aquilo com uma seriedade, sabe, então ali a gente tem que tá mesmo tentando de todas as formas contribuir pro que ele tá propondo. e eu como mulher dele, claro, a gente ia pra casa e ele continuava me dirigindo. É, ele continuava. E aí como que você falava, escuta, o diretor ficou lá que eu quero marido? Não, teve um dia que foi engraçado, assim, né, porque eu fui tomar banho e ele falando, não, porque aquela cena, porque não sei o que, bababá, aí eu acabei, aí eu tava exausta, aí eu fui pra cama e ele continuou falando, falou, chegou uma hora e eu fiz assim, meu olho vai, ele falou, Helena, eu tô falando comigo, mas eu quero dormir. Sai do palco, bem. Mas isso, a cama agora, isso demonstra a paixão dele pelo trabalho, o envolvimento, o quanto isso é importante pra ele, né? É uma opção também, né? É uma opção, e isso a gente, as pessoas conseguem, isso tá no palco, as pessoas conseguem enxergar todo esse trabalho que foi feito, né? E é uma turma de teatro muito bacanuda, né? Uma turma boa. Uma turma boa, olha, que a gente ouve falar há muito tempo, nossa, que bacana. Helena, e como tem sido o Cidade de ficar mais ao teatro do que a televisão? Porque você fez muita novela. Muita novela. Muita novela, a gente pode enumerar várias novelas que você fez. Despedida de solteiro a Páginas da Vida, sabe? Tem muita novela. Eu, na verdade, o primeiro contato que eu tive com essa profissão foi com o teatro aqui em São Paulo, através do Antunes Filho, eu fiquei durante dois anos aprendendo no CPT, exatamente, a gente ensaiou algumas coisas, eu nunca cheguei a estrear alguma coisa com o Antunes, mas foi uma escola muito importante pra mim. E depois disso eu fiz um... Aí você foi pro Rio? É, eu fui pro Rio por um acaso passear e fiz um teste na manchete. Eu lembro disso, você acredita? Você lembra disso? Eu lembro disso, ela foi passear no Rio e não voltou mais. Praticamente isso. Por lá ficou, né? Mais ou menos assim. E comecei a fazer a televisão, a coisa foi realmente acontecendo, uma coisa, um trabalho atrás do outro e depois eu comecei a fazer teatro também, mas a televisão, claro, primeiro porque a televisão, ela tem esse poder, né? Ela tem um alcance muito grande, então as pessoas me veem mesmo na televisão. Muita gente fala pra mim hoje em dia, ah, você tá parada? E eu nunca trabalhei tanto como nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, eu tenho trabalhado muito com teatro, eu tô produzindo essa peça, inclusive, é minha primeira produção. Parabéns! Que legal, Helena! Muito legal! E, então assim, mas agora eu tô gostando demais de fazer teatro, então eu tô fazendo nesse momento também, tô gravando duas séries pra televisão. Qual é o seu? Você pode falar pra nós, Helena? Posso, claro. Uma delas é pro canal Space, chama-se O Doutrinador e a outra é pra Globo, é carcereiros. Ah! É a segunda temporada, exatamente. Rapaz, o Lombardi, né? É, o Rodrigo, exatamente. Eu adoro ele também, nossa, é o Pão de Ló também, né, Helena? Nossa, rapaz, o Lombardi também é uma graça, eu conheço, tanto tempo, nossa, também, é um pecado, nossa, que rapaz. Abre o olho, Helena, não deixa ela chegar muito perto. Eu quero fazer uma pergunta séria pra você. Você que é uma moça de teatro e de TV, você acha que, por exemplo, o Canal 5, lá, Globo, eles fazem assim, por exemplo, eles veem você como uma mocinha. Então, eles sempre te põem no papel da mocinha, da mocinha, frágil. E você acha que o teatro dá pra você brincar, fazer outros papéis, que às vezes na TV você não consegue fazer? Com certeza, eu acho que o teatro, no teatro tudo é possível, né? Tudo é possível, né? A gente pode fazer até um, eu poderia se eu quisesse, de repente fazer uma menina de 15 anos, né? Então, assim, o teatro, ele tem esse poder, né? E a televisão, claro, eu acho que ela trabalha um pouco mais com o nosso tipo físico, então você vai realmente fazer alguma coisa que tem mais a ver com você. Apesar que eu acho que eu fiz personagens muito diversos dentro da televisão, né? Tive essa sorte. Mas as rotinas são diferentes, né? Você não sente falta da rotina de fazer uma novela lá, tá todo dia tendo aquele horáriozinho regado de trabalhar. Deve ser... Não deve ser regado, eu acho que não deve ser regado. Não, é cansativo, é muito cansativo. Mas, assim, quando você tem... Eu acho que tudo parte do... Ou de uma boa história ou de um bom personagem, né? Então, se você tem um bom personagem dentro de uma novela, por exemplo, que eu a considero o trabalho mais cansativo, porque é um período muito longo, que você tem que estar lá gravando, indo todos os dias. Mas se você tem um bom personagem, é um prazer absoluto, né? Mas tem uma rotina? Como assim? Porque a minha ideia é que na TV não tem uma rotina. Você vai, senta, espera e você grava, vai embora hoje... Não, depende, por exemplo... Dois dias sem gravar? É, então, depende muito do personagem. Às vezes, se você pega um personagem que ele está muito dentro da história, você grava praticamente todos os dias. Às vezes, você pega um personagem que ele é um pouco... Aparece menos ou está só num núcleo, você vai e grava uma, duas vezes por semana. Então, depende muito do que você vai fazer, né? Mas a tia, logo no começo do papo, fez uma pergunta e a gente não respondeu. Onde está o espetáculo? Onde está? Ah, gente, o Evahers é fundamental. É fundamental. Então, nós estamos, assim, porque nós fizemos uma primeira temporada no Teatro Evahers, aqui no Conjunto Nacional. Eu adoro esse teatro. É muito legal. Só passa coisa legal, né? É muito legal. Só passa coisa. É, mas é, só passa coisa legal, porque a gente não é mais intimista. É, ele é mesmo. E agora nós estamos na nossa segunda temporada, dessa vez, eu e Daniel, porque o Daniel é o meu... Além de ser o diretor da peça, é o produtor junto comigo. Nós temos também o Gustavo, o Sanna e o César Ramos, que são dois outros produtores que estão junto com a gente. Então, a gente está investindo agora numa segunda temporada, sem patrocínio. Por isso, assim, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui nesse momento para falar um pouco desse espetáculo e divulgar, porque a gente precisa do público, né? E, assim, as pessoas que vão assistir, elas gostam tanto do espetáculo. A gente percebe nos aplausos, aí quando a gente sai, as pessoas vêm falar emocionadas, porque é uma peça que diverte, mas que também te emociona muito. Então, as pessoas falam, nossa, que peça bonita, vocês não podem parar. E a gente está lutando para não parar, né? Então, a gente precisa desses espaços para poder trazer o público. Então, aproveito agora para convidar todos vocês que estão nos assistindo, para assistir a peça, se existe, eu ainda não encontrei, no Teatro Eva Hers. Todas as quintas e sextas, às 21 horas. Fica aqui dentro, é um teatro que fica dentro da Livraria Cultura. É um passeio completo, porque a própria livraria já convida a gente aí para o jantar. Tem um cafezinho lá para esperar, é muito gostoso. Fica na Avenida Paulista 2073, aqui no Conjunto Nacional. Fica até dia 4 de maio, quintas e sextas, às 21 horas. Para encerrar, Helena, quando você diz assim, sem patrocínio, sem patrocínio significa que a remuneração de vocês, os custos e tal, vem da plateia. Da bilheteria. Sem patrocínio significa que a gente está bancando, de alguma forma, o salário das pessoas que estão lá, trabalhando e acreditando que com a bilheteria a gente consiga pagar esse... E continuar e, de repente, fazer uma terceira, uma quarta temporada, né? Parabéns pela iniciativa. E a turma daqui vai mesmo ao teatro. A nossa turminha que assiste aqui, mulheres, eles prestigiam, eles são direto da minha peça. E nós três vamos. E a gente também vai. Por favor. A tia diz que vai e manda o sobrinho, mas... Ah, é, vai o meu sobrinho, Guilherme o Zeta. Ah, parou. Que é o seu sobrinho. Não dá pra ser... Você está cansada. Eu estou cansada, eu já mando ele no meu lugar, né, servida. Helena, você quer provar a nossa culinária do Franchiuri? Você tem possibilidade? Tenho. Ah, então pronto. Fica pra gente. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo na mesa. Tá bom. Foi um prazer te ver, Helena. Você é linda. A Helena era a única que tinha carro, então a gente ia pros testes no seu carro. Ai, que memória, gente. Eu queria tanto ter uma boa memória. Ainda bem que minha memória funciona nos textos, só nos textos. Eu tenho, mas era muito legal. A Helena tinha carro, então, ai, vamos falar com a Helena? Helena, você vai? Daí a todo mundo comigo. Muito obrigada pelas caronas todas. A gente se encontra daqui a pouco na mesa. Tchau. Tchau.